O que fazer com a linha de polipropileno, depois que você desmancha, ela fica esse miojo, né? Aqui, ó. Trabalho com essa linha há muitos anos, e isso também acontece comigo. Bom, eu sempre falo pra todo mundo que eu estou tão acostumada que eu acabo não percebendo, né? Então, se a tensão do seu ponto for muito solta, ela provavelmente aparece mais lá no ponto. Vou fazer um pedacinho aqui. Só uma demonstração. E vou mostrar pra você como fica o meu ponto depois que isso acontece. Eu quase não percebo, pra mim, praticamente fica normal, só que daí eu vou te dar a solução, tá? O vídeo aqui é pra dar a solução. Do que fazer. Vou fazer alguns pontos e vou te mostrar. Eu não vou parar o vídeo, não, pra... Senão, você vai pensar que eu fiz alguma coisa aqui, né? Ah, deixa eu te dar uma dica. Outra dica. O vídeo é de uma coisa, mas aconteceu aqui, eu já vou aproveitar e já falar. Quando você desmancha a sua peça, quando você volta a fazer, pode ser que ela dá essa torcidinha aqui, ó. Ó, tá vendo que deu uma torcidinha aqui, ó? Você vai virar o seu novelo de... Dessa forma, ó. A ponta tá aqui, você vai trabalhar com ele assim. E se de repente você está usando uma linha aí que também está fazendo isso sem desmanchar, você vai soltar a sua linha por essa parte maior aqui do teu fio, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer mais alguns pontos, vou fazer só ponto alto sobre ponto alto pra mostrar... Como fica aqui o ponto, tá? Aqui é só uma demonstração, tá passando o carro de som na rua. Chegando aqui no finalzinho da... Acelera o vídeo, gente. Tem uma opção aí, ó. Acelerar o vídeo na velocidade dois, é ótimo. Pode acelerar. Vou fazer só mais uma carreirinha aqui, ó. Ó, você percebe que eu soltando aqui por esse lado, ó, ela não dá aquela... É o nervoso da linha, né? A gente chama de nervoso da linha. Vou fazer mais uma carreirinha. Mas já vou mostrar aqui pra você. Bom, tá bom. Só uma demonstração. Fiz só mais uma carreira aqui, ó. Aí, o que você vai fazer? Primeira opção. Coloca na tábua de passar, onde você passa a sua roupa, coloca um pano em cima. Eu uso um pano de prato. E passa o ferro. Se você passar o ferro muito quente, você vai queimar a sua peça. Eu falo que o meu ferro é muito velho, ele só tem uma temperatura. Muita gente pergunta, qual a temperatura do seu ferro? Eu nem sei, porque eu já deixo lá, não mexo. Mas você vai testando, o seu ferro aí você vai testando. Coloca na temperatura bem baixinha e vai aumentando. Você vai passar o ferro aqui, tá? Não só aqui, na tua peça no caso, tá? Outra coisa. Outra opção. Coloca, lava, tá? Com que sabão? Sabão que você tem na sua casa. Não compra sabão, não. Usa o que você tem aí. Lava normal, com cuidado, né? Passa no amaciante, eu gosto de passar pra deixar com cheirinho, deixar a peça mais macia. Dá uma passadinha no amaciante, joga lá no varal. Coloca lá, deixa o ponto chegar no lugar. Deixa, não deixa no sol. O sol, ele vai estragar não só essa linha, mas como qualquer linha, qualquer roupa. O sol vai desbotar qualquer coisa que você coloca lá, tá bom? Então, deixa no sol por aproximadamente três minutos a quatro minutos, ou deixa no lugar que tem mormaço, embaixo de algum lugar. Aqui em casa eu tenho, eu deixo embaixo ali. Ou eu deixo no sol um pouquinho, bem pouco, tá? O sol ali, ó, no máximo, gente, vou estourando dois minutos, porque no sol ele vai desbotar tua peça, né? Peça de crochê não dá pra deixar no sol. E deixa lá que ela esquentando, só aquecendo ela, o ponto já chega no lugar, tá bom? Bom, espero ter ajudado, eu passo por isso quase todos os dias, eu desmancho muito as minhas peças. Então, não é diferente de ninguém. Coloca aqui nos comentários se isso ajudou ou se não ajudou, tá bom? O objetivo era ajudar. Inclusive, eu vou fazer a blocagem desse aqui, ó. Isso se chama blocagem, tá? Vou passar o ferro aqui e já mostro, peraí. Prontinho. Passei ali, coloquei o tecido em cima, o meu pano de prato. Passei, e ele fica desse jeito. Vou aproximar bem aqui pra você ver. Vou botar aqui na mesa também. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Não, aproximar mais não consigo. Bom, agora deixa eu mostrar aqui a diferença. Que eu usei aqui a linha que eu desmanchei, ó. Então, ela está assim. Ó. E eu vou fazer a blocagem e já volto pra mostrar como ficou. Pronto, olha. Eu fiz a blocagem no ferro com um tecido em cima. E lembrando, sempre pelo lado do avesso, tá? Blocagem eu sempre faço pelo lado do avesso. Então, ó. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Apesar de ponto que eu tenho, eu tenho, eu tô fazendo uma blusa, na verdade, com esses squares, né? Olha, aqui com a linha normal, tá? Porque eu estou usando um... Eu sempre gosto de começar um novelo novo pra saber quanto que eu vou gastar. Aí, eu só peguei aquele ali mesmo pra mostrar. Então, olha só. Eu acho que ficou bem, na minha opinião, imperceptível. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Então, olha só. Olha só. Olha só. Olha só.